Carro blindado, pneu queimado, preto empresário, fumaça pro alto do tag, tá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta, eu gosto dessa bunda, eu adoro, minha marro bonita, cheirosinho, com potexolas, caiu caixa Bits, conta o dinheiro pro tiqueto, Bits, meu iPhone é branco, meu pau preto, Bits, me chama de Mac pro quarteto, Bits, me origina ouve sou eu Bits, cê tá busqueada meio street, Bits, você gosta muito de suíque, Bits, maquinha de fita tá no pique, Bits, joga pra topa do nego chique Eu acho que tá no dura, passando de 1800, eu tô galagem de marola, bota pra sub-70 Eu não sei, eu falo sério, mesmo assim, guardia a chorar, incomodando com a minha grana, que você só pode olhar E vou batom o paz que mais os inimigo, pussi-niga, não me triste, você não é meu amigo O Léozin tá cheio de ódio do vacilo, manda dan, contrato de tolico, não é só seu mal, o cordão Bussi, pussi, 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 pssi te deixo molhado igual fiscina Pussy, pussy Cê tá pussy, bá, vem cá, me tira Pussy, pussy Esse alemão é o pussy Pussy, pussy 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 Pitch, conta o dinheiro pro etiqueto Pitch, meu Iphone é branco, meu pau preto Pitch, me chama de mag pro guardeto Pitch, de origina, ouve, sou eu Pitch, Cê tá pus, criada, minha street Pitch, você gosta muito de sumir Pussy, pânia de fita, tá no pique Pussy, joga patro, padu, desu, siki